Fala aí, seres humanos! Zeus aqui com mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre Black Desert Online. E esse assunto que a gente vai tratar aqui hoje, possivelmente vocês já devem ter visto, sendo falado por outras pessoas, porque foram mudanças que foram muito significativas para o cenário de guerras. Então, eu sei que outras pessoas falaram, mas eu acho que essa informação vale muito a pena ser divulgada, porque como eles falaram que iriam focar no PVP esse próximo semestre, a gente vê essas mudanças agora, dá uma animada com o possível resultado disso, porque realmente as mudanças que a gente está vendo aparecendo agora são muito positivas. Inclusive, nós falamos sobre essas mudanças também no podcast do Update da última semana, falamos sobre essa mudança relacionada às guerras, mas também sobre todas as outras coisas que foram apresentadas lá. Então, eu vou até deixar o link do podcast para quem tiver vontade, quem gosta de assistir esses podcasts mais longos falando sobre tudo, o link vai estar na descrição para quem quiser curtir. A gente faz esse podcast toda quinta-feira, falando de todas as atualizações que acontecem no mundo inteiro do BDO. Então, para quem curte e se mantém informado, é uma ótima forma. Mas nesse vídeo aqui, vamos falar especificamente sobre as mudanças que estão para chegar no cenário de guerras do Black Desert Online. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, clica aí nesse sininho maravilhoso para não perder mais nenhum vídeo e vamos nessa. Só para contextualizar para vocês como funcionam as guerras hoje até o momento, o mapa do BDO é dividido em várias bases, que são esses pontinhos conectados, e aí no dia, todo dia, a partir das 9 horas, algumas dessas bases ficam disponíveis para que as guilds possam brigar por elas, brigar ali por aquele território específico e ganhar algumas recompensas por isso. Aqui nessa versão do mapa, a gente pode ver as bases, os nodes que estão disponíveis para a guerra no momento. São esses com a setinha azul aí. Agora, falando um pouco sobre a estrutura da guerra, que é onde reside um dos maiores problemas, a versão atual que a gente tem hoje do cenário de guerras é muito bagunçada e muito sem um objetivo real a longo prazo. Basicamente, você tem ali níveis de bases diferentes, que vão do Tier 1 até o Tier 4. Cada um desses níveis tem limitações da quantidade de equipamentos que você pode utilizar, de estruturas, a quantidade de pessoas que podem participar do node, ou até mesmo qual é o nível máximo da guia das pessoas que podem participar daquilo ali. E de acordo com o nível que você captura de base, você tem direito a participar das guerras de território que acontecem no sábado. Essas guerras de território, você vai brigar ali pelo território todo, né? Baleno, Serêndia, Calfo, Média ou Valência. No que diz respeito a recompensas hoje, toda vez que você conquista uma base, você ganha um valor em dinheiro, né? Que é um acumulado de taxas daquele node ali, que é uma mixaria. Na real, pra guilds ninguém faz guerras pela quantidade de dinheiro que se ganha, porque não é muito dinheiro. Mesmo quando você pega um território, o valor em dinheiro não é tão grande assim pra justificar todo o trabalho que é uma guild conquistar um território de alto nível, como Valência, etc. E você também tem alguns tokens que você pega, né? Tem um tokenzinho que você pega durante as guerras de base apenas, que você pode trocar por alguns itens do jogo que também são interessantezinhos, mas nada que vai fazer você, nossa, eu tenho que fazer guerra pra pegar esses nodes aqui porque senão eu não vou conseguir esse item, né? Nada tão potente assim, tão raro assim. Além disso, a guild que conquistar um dos territórios, né? Nessa briga que acontece no sábado, ela ganha um buff de drop de 50% em qualquer servidor que ela esteja. Então não importa qual seja o servidor, você vai estar sempre com 50% de drop naquela região que você conquistou. Algumas regiões são meio que unidas, tá? Se você conquistar média, por exemplo, você automaticamente ganha um buff de drop também na região de Drigan e se você conquistar Calfion, você também automaticamente ganha um buff de drop na região de Kama Silva, exceto alguns spots. Então no geral, talvez essa recompensa seja uma das mais interessantes, né? Valência, por exemplo, com esse buff de drop fica muito interessante porque é meio que como se você estivesse farmando em Archa no servidor de Archa o tempo inteiro, né? Sem ter que lidar com todo o PVP que tem lá. Então é uma recompensa muito interessante, mas que eu não sei também se movimenta a galera o suficiente para correr atrás disso. Eu acho que de forma bem tranquila isso aqui resume o funcionamento das guerras no momento atual. Vamos agora falar sobre como elas vão ficar em breve, né? Quais são as modificações que eles estão trazendo. Lembrando que essas atualizações, por enquanto, estão disponíveis apenas no servidor de testes, né? No BDO Labs. A previsão é que seja lançado no coreano na semana que vem e aí pra gente, né? Só Deus sabe. Mas a partir do momento que essas atualizações chegarem, o que vai mudar, né? A partir de então, a gente vai continuar tendo bases e elas vão estar disponíveis pra guerra, mas agora as guilds serão obrigadas a conquistar uma base chamada de inicial, né? Pra começo de conversa. Então não vai ser mais aqui todas as bases disponíveis e o cara escolhe qual que ele quiser e pronto. Não. Vai ter um número menor de bases, que são as bases iniciais de cada território, e a guild vai ter que escolher uma dessas bases pra começá-la. Obrigatoriamente vai ter que vir aqui, todas as guilds vão ter que vir aqui. Supondo, por exemplo, que aqui na região de Serendia tenha essas duas bases, essas três bases sejam as bases iniciais. Então, obrigatoriamente, eles vão ter que começar por aqui, não tem como. Então as guilds vão escolher, né? Brigar por uma dessas bases, e aí beleza, vai acontecer a guerra. Alguma guild vai dominar uma dessas bases, e aí beleza. Na próxima vez que acontecer a guerra aqui em Serendia, vamos supor que uma guild aqui pegou a base inicial da Fazenda Alejandro, e a outra guild aqui pegou a base inicial, que é a Fazenda Costa. Só como exemplo, né? Show de bola. Na próxima guerra, as outras guilds que estiverem fazendo a Guerra de Serendia pela primeira vez, obrigatoriamente vão ter que brigar nas bases iniciais. Então, inevitavelmente, a guild que conquistou essas duas bases já vão ter que se defender, né? Aqui pra poder manter esse território. E além disso, agora, essas guilds aqui terão novas bases que elas poderão conquistar e aumentar e expandir a sua dominação. Vamos supor, por exemplo, aqui que o acampamento da Guarda do Norte seja uma base de expansão, né? De território. Então, tanto a guild aqui que conquistou a Fazenda Alejandro quanto essa aqui vão poder brigar agora pra expandir o seu território no acampamento da Guarda do Norte. Então, se essas duas guilds colocarem a base aqui, elas vão ter que defender as suas bases de quem estiver atacando e ainda vão ter que se atacar pra definir quem é que vai expandir aqui o território pro acampamento da Guarda do Norte. Cada guild vai poder expandir o seu território em até 10 bases, né? Então, é bastante coisa. Vai chegar em algum ponto onde as guilds vão ter que desenrolar muito pra conseguir defender, né? Todos os territórios que conquistaram, pra conseguir se defender de quem tá querendo pegar a base inicial, né? Que eles conquistaram também. Então, isso vai mudar a estratégia de forma bizarra, né? Do que acontece na guerra hoje. Além de dar um sentido mais interessante, né? Porque nessa mecânica, não vai mais ser uma conquista semanal como é atualmente, né? Quando uma guild conquista atualmente uma base, ela fica com aquela base por uma semana e na semana seguinte, vamos lá. Dessa vez, não vai ter como acontecer isso, né? Porque as guerras, a partir de então, vão ser divididas de forma diferente. As guerras vão acontecer por território. Então, na segunda-feira, por exemplo, vai ser a guerra só de Serêndia e de Balenos. Então, só vai acontecer isso. Aí, na terça-feira, vai ser Cálfion e Média. Aí, na quarta-feira, volta de novo pra Serêndia e Balenos. Então, a divisão de como acontecem as guerras vai ser bem diferente, né? Hoje, você tem a guerra acontecendo em todos os territórios, todos os dias, só que em bases diferentes. A partir desse ponto, não vai ser mais assim, né? Cada território vai ter um dia específico pra que as guerras aconteçam e o domingo vai ser o dia coringa. No domingo, vai ser o único dia aonde vai acontecer guerra em todos os territórios de uma vez só. Um outro detalhe muito importante é que quando uma guild tiver mais de uma base conquistada nessa expansão, ela vai ter que escolher uma das bases pra ser a sua base principal. Voltando aqui àquele exemplo, se a base aqui que conquistou a Fazenda Alejandra agora tem esses quatro nodes aqui no seu domínio, e ela escolheu aqui a Fazenda Alejandra pra ser a sua base principal, ela vai ter que cuidar muito mais dessa base do que das outras. Porque se ela perder a base da Fazenda Alejandra, ela perde automaticamente todas as outras bases que ela conquistou até então. Então, essa aqui também é outra mecânica muito interessante. Eu acho que eles não vão mostrar qual que é a base principal, né? da guild, mas aí vai ser outro ponto de estratégia, né? Pros oponentes descobrirem qual que é a base principal da guild pra atacar ali e não dar tanto foco nas outras. Então, vai ser uma mecânica bem interessante também, que vai dar um pouco mais de movimento estratégico, né? Pro que as guilds vão fazer dentro da guerra. Outra mudança importante é que o território de Camassilvia vai ser adicionado também às guerras. Então, agora também teremos guerra de base no território de Camassilvia. Alguns outros detalhes estruturais importantes é que as guilds continuam tendo que pegar nodes de tier 2 ou mais, né? Pra poder participar das guerras de território no sábado. E um detalhe interessante é que se você escolher participar de um node em Serendia e conquistar uma base em Serendia, você não vai poder mais brigar por outro território. Então, você vai ter que ficar apenas em Serendia. Da mesma forma, se você pegou em média uma base, você vai ter que brigar apenas em média, até que você não tenha nenhuma base lá. Então, isso vai ajudar um pouco a separar, né? Fazer com que guilds muito fortes não possam brigar. Não briguem com guilds muito fracas, porque elas vão perder o benefício de fazer, por exemplo, a briga de território, né? Já que, na teoria, Serendia e Balenos vão ser os territórios todos com base de nível 1 pra concentrar as guilds iniciantes apenas ali, né? E quando você tira esse benefício das guilds fortes terem como conquistar, participar da guerra de território, mesmo participando de guerras em territórios de nível baixo, né? Por assim dizer, eu acho que faz com que a coisa também fique um pouco mais interessante, porque separa os iniciantes, né? Dos jogadores mais avançados. Agora, entrando um pouco no setor de recompensas, né? O que eu acho que vai mudar de cara é a quantidade de grana que a galera vai ganhar fazendo as guerras, porque como você vai ter a chance de ganhar vários territórios, eu imagino que o valor acumulado também vai ser um pouco diferente e parece que eles mencionam também que querem reajustar um pouco a quantidade de dinheiro que é recebida de uma forma ou de outra. Então, espera-se que o valor em dinheiro melhore um pouquinho pras guilds que estiverem conquistando cada vez mais territórios. Além disso, cara, nós teremos um outro benefício muito da hora, que é a loja de loot especial pra guild vencedora. Então, se a sua guild fez uma briga, conquistou ali um node, assim que terminar a guerra, vai aparecer um NPC em frente à sua base com uma loja especial. Essa loja vai ficar aberta por 30 minutos e ela vai dar alguns itens bem interessantes que eu vou mostrar agora pra vocês. Então, aqui a gente tá dando uma olhada nos itens dessa loja, né? Eu vou pular esses dois itens primeiro, porque a gente vai falar sobre eles daqui a pouco, né? Porque são itens novos. Vamos pros que a gente já conhece. Primeiro, a gente tem essa caixinha de loot, que é uma caixinha de loot, não, é uma caixinha de cafras, que vem 50 cafras por 75kk. Isso faz com que cada cafra saia aqui por volta de 1kk e meio, né? 1.5kk, que é um preço muito abaixo do mercado, né? Pras cafras, então vale muito a pena. A gente vai ter uma caixinha de loot de 10kk. Não se sabe qual é o conteúdo dessa caixa, o que ela pode dropar de bom ou não. E vamos ter vários facetags com preços muito abaixo do mercado, né, cara? Você pagar 1kk por um facetag de 20 é um absurdo. 20kk por um facetag de 40 é muito barato. Então, isso aqui vale muito a pena, né, ser comprado a cada guerra. E você só vai poder comprar 1 desses itens, né, por loja. Então, ganhou a guerra, quando abriu a loja, você pode comprar 1 de cada desses. Abaixo, a gente tem os suquinhos, né, de upi, que você vai poder comprar 10 de cada. E você tem a magia pura também, que você vai poder comprar 1 por 2kk, que é muito barato também. Então, essa primeira loja aqui, cara, que é um benefício, né, literalmente, pra guild que conseguiu pegar um território, ela vai poder fazer guerra todo dia, é muito interessante, né? Por si só, isso aqui já é muito interessante. Voltando aqui aos dois primeiros itens dessa loja, a gente vai ter esse item aqui, que por enquanto tá sendo chamado de Essência da Glória. Ele vai custar 30 milhões, e ele tá relacionado diretamente ao upgrade de um cristal existente, né? Hoje, o cristal mais comumente utilizado no PVP, no peito, é o cristal de evasão especial, que é um cristal muito barato, né? E vai ter um upgrade feito agora com isso. Ele vai ter a sua versão de bom e on, como os cristais mais fortes do jogo tem, e você vai precisar desse item aqui pra poder tentar fazer um desses cristais. O que que muda nele, né? Além dele dar a evasão, a redução de evasão especial de 10% que ele já dá, ele também vai dar mais HP, né? Se você pegar o cristal mais forte, que é esse, que é o cristal da Glória Honrosa, você vai ter mais 100 de HP, além da redução de 10% de evasão especial que ele já dá. Da mesma forma que os cristais de em bom e on são feitos atualmente, né, você vai precisar de RNG pra conseguir fazer, então você vai precisar desse item, uma fúria da floresta, 10 fragmentos mágicos e o cristal básico pra poder tentar fazer um desses aqui no RNG. E você ainda vai ter a opção de pegar esse outro item aqui, que também custa 30kk, pra fazer com 100% de chance o cristal mais forte. Só que você vai precisar de 20 fragmentos da Glória, então assim, vai sair muito salgado e muito caro se você não quiser confiar no RNG, né? A famosa mecânica do BDO. Ou você tenta no RNG ou você paga relativamente mais caro pra conseguir com 100% de chance. Mas tudo isso vai ser feito com os itens que você compra na loja da guerra que vai ficar disponível depois que você conquistar uma base. Ah, e não se engane, se você não conhece esse especial, saiba, cara, ele já é muito roubado do jeito que ele é hoje. Com 100 de HP a mais, se você pode usar 2, você vai ter 20% de evasão especial a menos e ainda 200 de HP a mais. Isso aqui é muito forte, cara. Esse cristal é simplesmente sensacional. E nós teremos ainda mais um cristal disponível apenas pra sua arma despertada, né? O cristal que já tá disponível na região de Odilita, ele também vai receber um upgrade. E eu me enganei aqui, tá? Quando você quiser fazer o cristal de evasão com 100%, você vai comprar o mesmo item, né? 20 desse item aqui pra poder fazer ele com 100% de certeza. E esse outro aqui, esse outro item que é a essência da coragem, vai ser utilizada pra fazer esse novo cristal da arma despertada. Então ele vai pegar o cristal de Odilita que já existe e vai dar esses atributos novos pra ele. Vai dar 3 de precisão a mais, 7 de ataque contra monstros, se for em dois cristais, né? Um dá 7 a mais dano contra monstros e o outro dá 7 de dano adicional contra humanos. E, pra finalizar, 1% de velocidade a mais ou de velocidade de ataque ou velocidade de conjuração, né? Que aí vai depender da classe que você tá utilizando. 1%, no caso, como você pode utilizar dois cristais desses, né? Você vai ter 2% a mais de velocidade de ataque speed, né? Cara, isso é muita coisa. No combate, no PVP, pra você combar, 2% de velocidade a mais faz muita, mas muita diferença. Então esse cristal aqui é extremamente roubado. Pra quem curte fazer PVP em alto nível, esse cristal vai fazer toda a diferença do mundo. Ainda como recompensas da guerra, você vai ter as medalhas de honra que já existem hoje, né? Toda vez que você briga hoje na Nude War e tem algum desempenho razoável, você ganha essas medalhas que você pode trocar por vários itens. E agora, um desses itens vai ser o tônico da vida. Você vai trocar 3 medalhas por o tônico da vida, que, na verdade, é um burst pros consumíveis que você já tem. Então, todos os consumíveis como elixir, né? O elixir, perfume, tudo isso vai poder ser bufado com esse tônico. Basicamente, você vai ganhar 100 de HP a mais independente do que você tá fazendo. Usou o elixir do gigante que já dá 150 de HP? Com o tônico, ele vai te dar 250. Vai te dar 100 a mais. Pra qualquer um dos que você utilizar com o tônico, ele vai te dar 100 a mais de HP. Que, como você sabe, 100 de HP é a diferença, né? Diferença entre você sobreviver e continuar ou ficar ali um minuto no chão deitado esperando até o seu respawn acontecer. Então, é um recurso muito da hora também. E, sinceramente, 3 medalhas de honra nem é tanta coisa assim. E não acabou, senhoras e senhores. Tem mais, cara. A gente vai ter novas estruturas, novas armas pra serem utilizadas nas guerras que vão ser craftadas utilizando as essências dos chefes mundiais, né? Quando você vai lá no Zarka, dropa lá a essênciazinha dos Zarka que geralmente você troca por estilhaço da memória. Pois bem, agora você vai poder utilizar essas essências pra fazer novas versões das armas que a gente já conhece com efeitos diferentes. Você vai ter a bala de canhão de cada chefe. Dos Zarka, Novo, Kutum e Karanda e cada um deles com efeito diferente. A do Zarka, por exemplo, que você vai ter que utilizar ali uma essência pra fazer, ela vai dar 30% de dano a mais. A do Kutum, ela vai reduzir a velocidade do cara de movimento em 10% e assim sucessivamente. Teremos a bala de canhão, a flecha da balista, teremos a flecha mágica, teremos o óleo pra colocar na torre de chamas. Cada um deles com efeito diferente. Inclusive, ali o óleo da torre de chamas dos Zarka, meu irmão, vai dar 50% de dano a mais. Isso aqui vai ser uma grosseria. Então, é uma ótima forma deles aproveitarem um recurso que já tem no jogo, fazer com que mais jogadores queiram fazer os chefes mundiais, o que é muito da hora, e ainda adicionar uma parada muito interessante nas guerras. E eu acho que com isso a gente conclui, então, esse cenário de guerras. Essas mudanças, elas estão muito próximas, cara, até porque isso aqui parece que está muito bem estruturado, e está de um jeito que você olha e fala cara, parece que isso aqui vai dar certo, parece que vai funcionar. Então, com a previsão de chegar na Coreia já na semana seguinte, eu acho que talvez não demore tanto pra vir pra gente. E eu devo confessar que eu, que sempre me mantive muito distante do cenário de guerra, sempre achei uma bosta. Fiquei muito animado com isso aqui. Já é a segunda coisa que anima bastante, porque a gente já teve um nerf e uma mecânica que acabava muito com a estrutura de guerras, que era a mecânica de área protegida. A área protegida é uma skill, uma habilidade que algumas classes tinham, o mago, a bruxa, a valquíria e a mística, se eu não me engano, tinham esse recurso que aumentava infinitamente a defesa deles. No caso, bruxa e mago, além de aumentar pra si mesmo, aumentavam pra PT que estava próxima deles, até pra 10 alvos, eu acho, próximo deles. Então, a guerra basicamente consistia em cima disso. vem um mago ali, solta o PA, aí vai todo mundo com a defesa infinita pra cima, aí beleza, tá acabando, outro mago puxa o PA de novo, aí todo mundo com a defesa, então ficava essa de área protegida 1, área protegida 2, área protegida 3, e você o tempo todo batendo em pessoas que não tomavam dano nenhum. Essa era basicamente a mecânica como a guerra funcionava e pra algumas classes isso era uma bosta, além de fazer com que a guerra se circulasse apenas dentro de magos, porque tudo girava em volta deles, deixava as outras classes meio que nas sombras completamente. Os magos e bruxas continuam ainda muito fortes, mas agora você com outras classes se vê num cenário onde você pode bater nos oponentes, onde você vai encontrar com um cara e você vai conseguir causar dano nele porque ele não vai estar com a área protegida o tempo todo. Então, essa mudança por si só, esse nerf, já fez as guerras se tornarem muito mais agradáveis, muito mais divertidas pra outras classes, e essa mudança agora estrutural na mecânica toda delas realmente tá muito atrativa. Então é isso, galera, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entender mais ou menos como tá o cenário agora e como esse cenário pode ficar com essas mudanças. Eu não sei se vocês se animaram, mas eu basicamente fiquei muito animado, já tô pensando aqui, tô esperando já amigos que falaram que vão montar uma guild pra entrar, porque eu acho que esse cenário vai ficar muito bom, já tá muito divertido de fazer as guerras agora, e depois disso aqui, cara, eu acho que finalmente a gente vai ter um cenário de guerras que realmente funciona e que realmente é divertido, né, cara? mesmo que a gente não tenha recompensas milionárias, né, eu acho que a forma como isso tá sendo estruturado agora, ela tem toda a chance de dar certo pra justificar, né, pelo menos uma das, justificar de uma forma, pelo menos, a progressão que a gente faz dentro do jogo. Então, fica aí, espero que vocês tenham curtido, comentem aí o que que vocês acharam de todas essas mudanças, se ficaram animados, como é que estão, se não gostaram, o que que achou, o que que não achou, deixa aí que a gente vai desenrolando pelos comentários, não deixe de me seguir nas redes sociais, os links estão aí na descrição do vídeo, se você não é inscrito no canal, se inscreva, cara, clica nesse sininho, maledito, pra não perder mais nenhum vídeo aí e essa parada. Aquele abraço e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri